A produção de grãos na safra 2014-2015 no Brasil deve chegar a 200 milhões e 700 mil toneladas, o que representa uma alta de 3,6% ou 7 milhões e 100 mil toneladas em relação à safra anterior, com 193 milhões de toneladas. Os dados fazem parte do sétimo levantamento divulgado na manhã desta sexta-feira pela Conab. A Companhia Nacional de Abastecimento. Em relação ao levantamento anterior, a alta foi de 1,1%. E o destaque é a soja, com a colheita estimada 9,5% maior que a safra anterior. Para esta colheita, a produção de soja deve alcançar cerca de 94 milhões de toneladas. Já a área total destinada ao plantio de grãos deve ser de 57 milhões de hectares. A pesquisa da Conab foi realizada entre os dias 23 e 27 de março. Para ver o levantamento completo, acesse o site da Companhia. De Brasília, Daniela Almeida. É a eu zoomata.